Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular porque eu preciso falar pra você, Brejamaníacos! Fala galera do Brejamaníacos, estamos aqui hoje, cara, dentro do quarto do Hotel Ribuzes. Então a gente aqui conseguiu comprar essa tão procurada cerveja Brahma, duplo malte, a gente queria gravar, muita gente já pedindo. É uma cerveja que pode ser a sensação do carnaval, e essa frase que o Renato falou aí é de uma música do Zé Neto e Cristiano. São os embaixadores dessa cerveja. Eles vão propagar essa perezura que ainda não bebemos pelo Brasil afora. Então a cerveja vai fazer algum show em todo o Brasil, levando a cerveja com eles. Então, falando um pouco da cerveja, esse duplo malte, são dois tipos de malte, o malte Pilsen e o malte Munique. Pilsen para... A leveza, a claridade de sempre, perculear a Brahma. É, vai dar a cor da Brahma original. E o Munique serve para dar aquele gostinho de malte tostado. O sabor, o malte tostado. Você que fica procurando uma Brahma com qualidade, parece que ela chegou, hein? É, olha só. Essa cerveja aqui, a gente comprou a lata de 350ml. Ela tem 4,7 de TU alcoólico. Ela é um puro malte. Água, malte, levedura e... Lúvulo. Cara, o que falar mais dela é que a gente precisa beber. Precisa beber, né? E detalhe, detalhe importante, além do Zé Neto e Cristiano, é a cerveja oficial do Carnaval Carioca. Então, todo mundo sabe que a Antártica e Brahma são dão bebe. Todos os anos, aqui no Rio de Janeiro, é a Antártica, o patrocinador oficial de cerveja. E esse ano, para lançar a duplo malte da Brahma, é a cerveja patrocinadora do Carnaval do Rio de Janeiro. É um dos carnavais, ou carnaval, né? Digamos assim, mais importante do mundo, né? É, vamos lá. O Eliton que pediu para a gente também gravar. É, no vídeo de ontem, aquele vídeo que a Thalita abriu um pouco da... Angustiado. No vídeo de quinta, né? A Thalita falando um pouco da Colorado, que vale a pena e tal. O Eliton foi lá e escreveu, pô, grava a duplo malte. Então, tá aqui. A gente ficou correndo atrás. Peguei, olha só. Peguei a xícarazinha lá do café da manhã. Esse aqui tá sendo o nosso café da manhã. Porque eu copo carnavalete. E essa cerveja... Olha, a cor dela já é diferente, hein? É, ela só vai usar a gente aqui, não tá pegado a marca, nada. E a gente fala sem problema. Mas se quiser dar uma ligada pra gente, pode ligar também. Comprei no Mundial, mercado famoso do Rio de Janeiro, a R$2,77. Bom preço hoje. Bom preço. Saúde. Rapaz, bacana, hein? Ó, o que eu posso falar da cerveja é, ela tem que estar estupidamente gelada. Sim, como toda Brahma. Como toda Brahma. Brahma, cara, tem a história dela, né? Então, ela tá entre o Chope e a Brahma Extra. Então, é uma cerveja especial, assim, porque tem duplo malte. Ah, mas a Baez, tem várias cervejas que você bebe aí, que tem oito maltes, dez maltes, e não tem esse merchan todo, né? Não tem esse merchan todo. Pois é, mas se trata de Ambev, uma grande cervejaria, a maior cervejaria do mundo. É uma preocupação com o consumidor que quer beber com qualidade. Exatamente, e tá tentando incluir mais um rótulo numa marca conhecida, que é a Brahma. Então, são sabores diferentes pra você experimentar. Então, você que só bebe Brahma, experimenta que vale a pena. A questão é o seguinte, Ambev. Aí, deixa eu dar minha nota agora. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Estou acelerado. Estou atravessando meu carro legórico na bebida. Segura, segura. Cara, pro objetivo, uma cerveja de 350 ml, com maior qualidade, a Ambev propõe que seja 50 centavos acima da Brahma normal. Então, se a Brahma é 2,50, essa aqui seria 3 reais. Então, para 2,75... 2,77. 2,77, cara, achei um excelente preço. Vale a pena. Nota 8,5. Muito bom. Pegando o carônimo que o Baird falou ali, é bacana isso. Acho que a gente tem que sair dessa guerrinha. Ah, Ambev, a empresa tal, fulano, é bacana as empresas se preocuparem. Eu vou levantar a bandeira aqui que eu já fiz isso. Hoje em dia eu não faço mais. Se preocuparem com a nossa qualidade no consumo, porque é um preço acessível, 2,77. Pô, vai ter aquele dia que eu vou querer beber uma cerveja mais encorpada, mais trabalhada, e vou estar com um dinheirinho. A gente sabe que dinheiro não nasce árvore, tem que trabalhar, vou comprar. Mas vai ter aquele dia que eu quero beber uma cerveja que tem um drinkability, que a Brahma tem leveza, e um saborzinho de malte. Ela está entregando sim, cara. Vale a pena. Ela está se movimentando. Quando é claro aí que a Heineken hoje é cerveja Brasil, hoje é o mercado mais importante para a Heineken, e a gente vê Ambev se movimentando. Quem está ganhando? Nós, consumidores. Nós, consumidores. Essa briga ferrenha entre elas, é a gente que ganha. Galera, assim... Olha só, pessoal, não deixa aí. Calma, rapaz, deixa eu dar... Galera, a cerveja é muito boa, excepcional proposta, como a gente falou, perfeita. Ela entrega isso tudo. Trouxemos um pouco de curiosidade, um pouco dos ingredientes dela. Agora, tive suas conclusões bebendo, minha nota é 9. É, então, só para lembrar, que a gente fez esse vídeo às pressas. Então, especialmente para vocês. É o plantão do Breja Mania. É, aproveitem o carnaval, bebam bastante, bebam bastante água também. E se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. É, vamos para a avenida. É, vamos para a avenida.